Abertura Abertura Absolutamente Ninguém A chance agora E agora Agora fora do ataque Protege bem a bola Grandes craques Grandes jogos Sabe, sempre metade, é uma maravilha! Estalento pra cá! Que bom, é isso? Impressionante! Vale a pena a gente ver de novo! Grande jogo, hein? Que grande jogo! E é interessante, né? O jogo é lá em Calha. Os dois tipos estão se revezando bastante no domínio territorial da batalha. Grandes cards! Grandes jogos! Estados sempre voltados, é uma maravilha! O momento, a corrige no mar, tem que ser tão melhor! Sempre na bola para na expectativa de gol! Grandes jogos! Eu sou só vencido! Eu sou só vencido! Eu sou só vencido! Vale a pena você ficar brigado no melhor futebol do futebol aqui no Sporting, gradido na bande! Grandes jogos! Eu sou só vencido! Eu sou só vencido! Mais um dois! Ficou no chão, pediu o pênalti, o atromarcou! Ficou no chão, pediu o pênalti, o atromarcou! Gol! Que grande lance! Que grande lance! Que grande lance! Ficou no chão, pediu o pênalti, o atromarcou! Ficou no chão, pediu o pênalti, o atromarcou! Gol! Bolaço! Impressionante! Vale a pena a gente ver de novo! E você vai ver muitas vezes aqui a programação da TV School! Finalzinho de primeiro tempo! Beco! Santo! O meu santo é feio! Fez bem o corte! Pegando a bola aqui para o setor defensivo! Fez bem o tiro em cima da marcação! Que grande lance! O meu santo é feio! Que grande lance! De fato, nesse primeiro tempo! Vamos para os 45 minutos decisivos de jogo Que grande jogo, hein? Que grande jogo Ao vivo para vocês as emoções No maior futebol, no melhor futebol do planeta É, um dia da caça, outro do caçador, né? Você tanto faz que quando leva tem que estar pronto para levar também Está jogando demais! Olha o que ele está fazendo, amigo! Toca de cabeça, quem é que chega? Domingou Fez bem o corte Está na bola na frente da K.P. que tem a participação dos nossos comentaristas e interativos Trabalha a bola Procura alguém desmarcado, alguém livre E aí fez a falta Fez bem o corte da K.P. que tem a participação dos nossos comentaristas e interessem Fez bem o corte da K.P. que tem a participação dos nossos comentaristas e interessem Fez bem o corte da K.P. que está jogando e tem conseguido pelo lateral Parece que sentiu ali Fez bem o corte da K.P. que está jogando muito de dor ali E o interessante é que o jogo é lá e cara, os dois times estão se rebezando bastante no domínio territorial da partida. Ao vivo para vocês as emoções. O maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. O maior futebol do planeta. Vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional. Vai terminar o jogo. Vai ficar um jogo. Um bolaço impressionante. Vale a pena a gente ver de novo. E você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Sport Interativa. Vai ficar um jogo. Vai virar um jogo. Espetacular. Fim de papo. É hora de você lançar. O menor de um ciúme que vai levar daqui a pouquinho o Playstation 3, hein? É o Playstation 3. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL